Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Relatos Sobrenaturais. Eu sou o Fábio e antes de começarmos não esqueça daquele super like. De se inscrever se é a primeira vez aqui com a gente também de comentar. Pois sua opinião é muito importante e não esquece de seguir nossa página no Facebook. Então chega de enrolação e vamos ao vídeo. A Orphan foi um verdadeiro sucesso e com a oficialização da sequência, chamado de A Orphan 2 e A Origem, a personagem Esther voltou a ficar em alta. Mas, você sabia que o filme foi baseado em casos reais? Você com toda certeza já deve ter escutado falar sobre A Orphan, filme que conta a história de uma menina que é adotada por um casal enlutado, mas que depois ela começa a ter estranhos comportamentos. E apesar de ser história de filme, a produção que fez um enorme sucesso em 2009, na realidade, foi baseado em um caso real, você sabia? O longa pode ter estreado em 2009, mas foi dois anos antes que uma história completamente surreal tomou conta dos tabloides e virou todos os holofotes para isso. Em 2007, o mundo conhecida uma mulher chamada Barbora Scrovar, que neste caso seria Esther da vida real. Scrovar vivia na República Tcheca e em algum determinado momento da sua vida, ela passou a conviver com duas irmãs, Clara e Caterina Mauerova. Não se sabe muito bem se elas eram amigas, se tinham algum envolvimento ou algo do tipo. E além das irmãs, há os dois filhos de Clara na história, Ondre e Jacob. O caso começa a ficar bastante estranho quando Barbora, sabendo do que ocorria na casa e dos distúrbios de Clara, começa a se aproveitar disso. Ela começou a manipular a família e colocar uns contra os outros, principalmente as crianças. Sendo assim, ela inventava mentiras, dizia coisas que não tinham sentido e outros detalhes que afetaram demais todos os envolvidos. Barbora começou a incriminar Ondre e Jacob, dizendo que eles quebravam coisas e depois negavam o fato, além de desrespeitarem as regras da casa. Conforme as irmãs começaram a acreditar nela, ela foi piorando as manipulações, a ponto de influenciar Clara e Caterina na aplicação de castigos cada vez mais severos nas crianças. A história foi ficando cada vez pior, a ponto dos vizinhos começarem a notar as mudanças que estavam ocorrendo e os castigos em Ondre e Jacob. Sendo assim, chamaram a polícia local, que levaram Clara e Caterina presas em flagrante. Mas aí, você se pergunta, e Barbora, onde estava? A mulher conseguiu fugir e reconstruiu sua vida na Noruega, tudo por debaixo dos panos. E a história fica mais macabra agora, já que descobriram ela no país vivendo fingindo que era um garoto de apenas 13 anos que estava desaparecido. Barbora na época tinha 33 anos, porém por conta de problemas de desenvolvimento, ela conseguiu se passar pelo garotinho tranquilamente. Até hoje, inclusive, a polícia acredita que os pais do garoto, chamado Adam, sabiam que Barbora era uma mulher adulta, mas estavam fazendo isso para ajudá-la a fugir. No fim das contas, Barbora acabou sendo presa na Noruega e foi extraditada de volta para a República Tcheca. Durante o julgamento da mulher, acabou descobrindo que ela tinha diversos distúrbios, além de uma grave tendência à agressividade e violência, o que explicaria a influência para castigos nos garotos. Ela e as irmãs Mauerova foram julgadas juntas. Barbora pegou inicialmente 5 anos de prisão, mas hoje vive em um hospital psiquiátrico em Praga. E não para por aí. Conheça mais um caso. Depois de a Orpha estrear, ainda aconteceu um outro caso bem perturbador, que até hoje deixa muitas dúvidas no ar. Após um ano da estreia do longa, um casal jurou que a menina que eles adotaram era, na verdade, uma adulta. De acordo com Christine Barnett, a adotante, ela jura que Natalia Grace, a criança adotada, ameaçava a família e costumava espionar ela e o marido, Michael Barnett. Além disso, de acordo com Christine, a garota teria colocado o alvejante em seu café para tentar matá-la. Natalia sofria dinanismo e nasceu na Ucrânia, acabou indo para os Estados Unidos com cerca de 4 anos e foi adotada aos 6. Porém, para Christine, a menina era uma adulta e estava se passando por uma criança, assim como em a Orpha. Depois de 2 anos morando com os pais adotivos, Natalia teve sua idade alterada na certidão de nascimento pelos próprios pais, que juravam que ela tinha 22 anos na verdade. Como se não bastassem, Christine e Michael colocaram a menina para morar em um apartamento sozinha enquanto eles se mudaram para o Canadá. Natalia informou a polícia que tinha sido abandonada para viver sozinha e os Barnett tiveram que prestar depoimento sobre o ocorrido. Até hoje o caso é um mistério, já que não teve solução. Natalia Grace já falou algumas vezes abertamente sobre o caso, enquanto Michael diz que sabia que ela era sim uma criança, mas sua esposa, hoje e ex, já que se separaram, fez todo mundo acreditar no contrário. Já Christine mantém as versões do fato e diz que Natalia era uma golpista.